Então, continuando a nossa discussão de energia, como vocês acabaram de ver na aula 15, a gente desenvolveu um argumento do que seria constante ao trazer um objeto de uma altura a outra ao longo de vários caminhos, e daí a gente conseguiu desenvolver a ideia de trabalho e depois de energia cinética. A gente, no final das contas, acabou vendo que existiam dois tipos de energia, eu vou discutir um pouco mais cada um dos tipos para a gente entender melhor o que elas significam e como que a gente pode usar isso na prática para resolver problemas e para entender melhor dos sistemas físicos que a gente está interessado. Então, basicamente, existem dois tipos de energia dentro da mecânica, vamos chamar de energia mecânica. Qual é a vantagem, de novo, de se trabalhar a energia? Que no futuro, na medida que vocês forem aprendendo outras teorias e outros conceitos, outras abordagens dentro da física, vocês vão ver que sempre vai existir uma expressão para a energia. Então, em algum ponto do curso, vocês vão entender que você pode integrar tudo junto, energia elétrica, energia mecânica, energia química, energia térmica, de maneira que existe uma lei global de conservação de energia, que um tipo de energia se converte no outro, mas que a energia nunca é subtraída do sistema, assim, nunca some, nunca aparece, ela só se converte de um tipo no outro. Mas, então, por enquanto, vamos nos restringir à mecânica, né? Que é o que a gente está falando, né? Existe a energia cinética, que a gente simboliza por K, por causa da palavra original em inglês, que está associada à velocidade. E ela tem sempre a mesma expressão. A massa vezes a velocidade ao quadrado. Da onde que a gente tirou isso? Lembrem, na aula passada, né? Na equação de Torricelli, se a gente substitui a equação de Newton ali dentro, aparece essa massa, esse 2, e o trabalho do outro lado, né? Bom, claro que essas ideias são todas validadas por experimento, né? A gente, quer dizer, ao longo dos anos, foram realizadas uma quantidade muito grande de experimentos. Essas ideias têm quase 200 anos, né? Elas ficaram bem claras no início do século XIX, e desde lá se vem tentando comprovar isso, e essas ideias sempre se justificam. Quer dizer, não é só uma coisa que a gente está inventando. E outro tipo de energia associada com a posição é chamada de potencial. Sempre associada à posição. Quer dizer, na medida que eu modifico um objeto, a posição dele dentro de um sistema físico, muda ou aparece ou desaparece, ou se altera, uma das forças que estão agindo nesse objeto. Então, isso dá origem a uma energia que se chama de energia potencial. Aqui a gente pode falar principalmente de dois tipos. A potencial gravitacional, que é a que a gente falou na aula passada, né? A potencial a gente sempre, em geral, simboliza por U, tá? Então, a potencial gravitacional, MGH. E a potencial elástica. Que depende do meio elástico. Vamos tentar entender um pouco a origem dessa concepção de energia. Bom, a cinética é relativamente simples de entender, né? A gente pensou numa bicicleta, num caminhão ou num avião, tá? Ambos a mesma velocidade. Tá? Qual dos dois... Então, a gente tá pensando em energia. O que que é energia? É a capacidade que um sistema físico tem de realizar transformação quando colocado em contrato com outro sistema físico. Então, imagina que... Qual desses dois sistemas tem mais capacidade de transformação? Eles se chocam com outro veículo, com uma parede, com alguma coisa assim. O avião. Então, tem alguma relação da energia com a massa. Certo? Bom, também tem com a velocidade. Mas como é massa vezes velocidade? Se eu dobrasse a velocidade da bicicleta, ela realiza o dobro de modificação ao se chocar com outro sistema? O que a gente verifica na prática é que tem uma relação com a velocidade ao quadrado. Quer dizer, se eu dobro a velocidade, a quantidade de energia no sistema quadruplica. E por isso aparece a velocidade ao quadrado. No futuro, vocês vão ver maneiras mais sofisticadas e mais precisas de desenvolver essa ideia, né? Usando cálculo integral e diferencial, por exemplo. Mas agora é basta a gente entender o que que tá envolvido na energia. Certo? Bom, a gravitacional significa que em cada posição associada a um campo gravitacional tem uma diferença de energia. Olha, eu tenho vários objetos numa prateleira. Tá? Aqui tá o chão. Eu tenho vários objetos numa prateleira. Todos são idênticos. Todos são idênticos. Tá? Qual deles tem maior energia? Então, eu poderia pensar... Vamos desprezar o esforço que seria necessário para derrubar o objeto, tá? Só para não atrapalhar o nosso argumento. De qualquer forma, esse esforço é o mesmo para todos. Então, vamos... Imagina que eu desloco esse objeto um pouco para a direita. O que que acontece com ele? Nada. Digamos que eu desloco esse objeto um pouco para a direita. Ele cai dessa altura. Ele vai sofrer uma certa deformação. Digamos, vai... Disso, ele vai ficar com das arestas... Deformadas. Tá? Digamos que eu faça a mesma coisa com esse objeto. Ele vai ficar mais deformado. Vai cair de uma altura 2H. Digamos que eu faça isso com o terceiro objeto. Ele vai ficar mais deformado ainda a tocar no chão. Ou a se chocar no chão. Ele caiu de uma altura 3H. Então, o nosso raciocínio é que quando uma certa força trouxe o objeto daqui até aqui, ou até aqui, ou até aqui, enfim, né? Quer dizer, eu tive uma força que era MG, pelo menos, né? Para superar o peso dele e assim poder fazer com que ele se mova para cima. Como essa força foi agindo ao longo de uma certa distância, ela carregou o objeto, essa é a nomenclatura, com uma certa energia gravitacional. Onde que está essa energia? Está armazenada no objeto. Na verdade, entre o objeto e a Terra, que está aqui embaixo. Por quê? Porque quem dá origem a essa aceleração gravitacional é a Terra. Então, os objetos estavam juntos, vão pensar nesse pacote e na Terra. E eu fiz uma força para separar um do outro. Que é esse objeto e a Terra. Se eu largar os dois de novo, eles vão se unir. Por causa da força gravitacional. Então, eu posso pensar também que ao separar um objeto do outro, eu estou carregando esse conjunto de uma certa força. Da onde que vem essa força? Ou da onde que vem essa energia da minha força sendo executada ao longo de uma certa distância? A gente vai falar um pouco mais dessa concepção dentro do campo gravitacional quando a gente estiver falando de gravitação na segunda parte do curso, né? Mas eu acho que é bastante claro para vocês que o objeto que está mais alto tem mais energia que o objeto que está mais baixo. Pensem no tipo de transformação que ele poderia produzir. Bom, a elástica está relacionada com a elasticidade de algum sistema físico. O que que é a elasticidade? A elasticidade é tu deformar um sistema físico e ao tu remover a força, ele volta à posição original. Então, olha, eu poderia deformar esse sistema. Eu estou fazendo força aqui com o meu dedo. A hora que eu solto, ele volta à posição original. Então, eu poderia usar essa deformação para mover o objeto. Então, nota como eu estou armazenando energia, no caso aqui no plástico, no polímero. E quando eu solto o dedo, essa energia se transforma em velocidade. Ou, melhor dizendo, a energia potencial se transforma em energia cinética. Então, claro, a gente fazer um modelo da força de um objeto complexo, como esse que eu estou usando de exemplo, é mais difícil. Mas a gente pode pensar em objetos mais simples. Vamos pensar em uma mola. que está presa a uma extremidade. E que eu vou comprimir essa mola. Ela está... Aqui é a região onde ela está neutra, digamos assim. Ela não está nem comprimida, nem expandida. E a gente sabe que a força que essa mola exerce quando eu tentar comprimir ou destender ela é proporcional à distância que eu estou tirando ela do equilíbrio. Quanto eu estou removendo ela do equilíbrio. A gente costuma escrever assim, menos kx. Nota que esse k minúsculo, isso é lei de Hooke. Tá? Isso é lei de Hooke. Nota que esse k pequeno, minúsculo, que eu escrevo assim, é a constante da mola, uma característica da mola que não tem nada a ver com esse k maiúsculo, que é a energia cinética. Então, só cuidem para não confundir. Bom, então, se eu modifico um sistema elástico, claramente eu estou armazenando alguma energia dentro dele. Essa é uma energia potencial elástica. E, nesse caso, a energia potencial elástica, na gravidade é MGH. No caso de uma mola, é 1 meio do cada mola a distância que eu removi ela do repouso ao quadrado. Tá? Essa energia potencial elástica é a integral da força. Então, a gente, de novo, não pode discutir ainda isso em detalhe, mas sempre existe uma relação entre a força e a energia potencial associada a essa força. Tá? Mas como que eu uso isso, né? Quer dizer, tudo bem, o conceito de energia pode ser útil, mas como que eu posso me valer desse conceito para facilitar a solução dos meus problemas, tá? Então, vamos pensar num exemplo simples. O que eu estava dizendo na aula passada, vou só lembrar para vocês, é que se o sistema está isolado, ou se ele está sujeito a um campo conservativo, digamos assim, a gravidade, se ele está isolado e não tem trabalho externo, a diferença entre as energias se compensa. Quer dizer, o que eu perco de energia cinética, eu ganho com energia potencial. O que isso significa, estou retomando o que eu falei na aula passada, né? O que isso significa é que, ou outra maneira de falar a mesma coisa, é que se eu somo a energia final, toda a energia mecânica final, ela tem que ser igual a toda a energia mecânica inicial. Que é a mesma coisa que dizer que a energia se conserva, né? Quer dizer, se mantém constante. Que é a mesma coisa que dizer que a variação da energia é zero. Tem várias maneiras equivalentes de falar isso. Então, significa que a cinética mais a potencial final é igual a cinética mais a potencial inicial. Mas quando é final e quando é inicial bom, eu escolho, porque vai ser sempre verdade. Independente de quando é final e quando é inicial. Então, eu vou escolher dois instantes. Eu tenho a bolinha, a uma certa altura h, isso aqui vai ser inicial para mim. e depois eu tenho a bolinha no chão. O que a gente sabe da nossa experiência? Eu estou largando a bolinha com velocidade zero, de uma altura h, ela vai cair por causa da ação da gravidade. Logo antes dela encostar no chão, ela vai ter velocidade v, altura zero. E isso aqui para mim vai ser final. Então, bom, vamos escrever. Vamos escrever essa equação. Energia cinética final, 1 meio de m, v, vou falar v final para ficar claro, ao quadrado, mais energia potencial final, m, g, h, final. Vou botar aqui explicitamente. Depois a gente suprime essas coisas quando fica claro, mas agora eu vou colocar explicitamente para ficar bem claro. Então, isso aqui, cinética final, potencial final, situação final. Tem que ser igual, a mesma coisa na situação inicial. Vou escrever assim, só para vocês relacionarem a cor a situação. Tá. Bueno. Qual é a minha altura final? Zero. Então, esse termo aqui sai. Qual é a minha velocidade inicial? Zero. Então, esse termo aqui sai. Então, o que me sobra é assim. É, vou brincar com as cores para vocês associarem uma coisa com a outra. Olha, a massa não muda, né? Então, a massa corta com essa. Tá? Então, o que havia, o que tinha na situação inicial, que era só energia potencial, só a altura, se transformou no que tinha na situação final, que é só velocidade, só energia cinética. Aqui a gente está vendo exatamente o que a gente falou lá no início, né? Altura se transformando em velocidade. Tá? Mas, de novo, a gente não é correto falar isso, porque a altura não se transforma em velocidade, né? Eu não poderia igualar H com V, nem com V quadrado, nem nada assim. Mas essa composição de altura com massa e com gravidade se transforma nessa composição de massa com velocidade. Nota. Por que que tem, por que que esse corpo lá em cima tem energia? Porque ele tem massa. E, além do mais, porque existe a força gravitacional, a aceleração da gravidade. Tá? Então, é por isso que é necessária essa composição para transformar uma altura ou para entender uma altura como uma energia. Bom, agora eu posso resolver diretamente, né? Minha velocidade final é igual, passo 2 multiplicando, 2GH. Tá? ou velocidade final é igual a raiz de 2GH inicial. Ah, se eu larguei o objeto de 10 metros, 10 metros vezes 10, 100, vezes 2, 200, raiz de 200, perto de 13. tá? Então, bom, mas eu poderia obter esse mesmo resultado de outra forma? Talvez. Então, vamos pensar no que a gente tinha antes, né? Eu vou desenhar a mesma situação ou vou deixar essa mesma situação aqui de lado para vocês acompanharem, né? Essa situação e vou escrever a equação de torre Tcheli. tá? Bom, eu vim de H para 0, né? Quer dizer, a bolinha veio de H para 0. Então, inicial, ou, o que é ΔY? Y final menos Y inicial. Então, ΔY final é 0 e inicial é H. Então, ΔY é menos H. Então, minha equação fica. Qual é a minha velocidade inicial? 0. Né? Eu larguei a bolinha. Então, a minha velocidade final, né? Que é eu estou aqui alternando entre duas nomenclaturas, né? Em geral, a gente usa V e V0 ou X e X0 ou XF e XI ou VF e VI. Eu acho que dá para entender do contexto, né? A gente está sempre se referindo a duas situações, uma depois e uma antes. Então, quando é óbvio, a gente costuma só indicar a inicial que é V0 e afinal fica a própria quantidade como daqui, poderia escrever tudo em VF e VI e dá a mesma coisa, né? Posso fazer isso ainda para ficar mais claro para vocês. Tá? Então, VF ao quadrado é igual a 2GH. VF é igual 2GH. Bom, que é exatamente o que eu obtive aqui com a energia. Tá, mas então se eu podia fazer isso com Torricelli, para que eu preciso dessa ideia toda de energia? Bom, agora pensa em outra situação. Essa situação é relativamente simples porque a força é sempre constante. Então, eu sei calcular, eu saberia calcular a força constante da origem à aceleração constante e eu tenho as equações para aceleração constante, que é toda cinemática que a gente viu na primeira parte. mas e se a força não for constante? Uma montanha russa, o que acontece com o carrinho que sai de uma altura H e chega até um ponto V, até um ponto H0 com uma certa velocidade? O raciocínio usando energia é exatamente o mesmo, porque eu tenho uma energia potencial que vai se transformar em uma energia cinética. Tá? O que acontece aqui no meio não me interessa, eu sei que a energia, se o carrinho não tem atrito, eu sei que a energia total do sistema vai ser sempre a mesma. Se eu fosse calcular em termos de força, a força que está agindo no carrinho é extremamente complicada, por quê? Porque em cada ponto que o carrinho está, a força que está agindo nele vai depender da tangente da posição onde ele está. É como se fosse um plano inclinado que está mudando sempre. Então, a minha força ia variar ao longo do caminho, porque ela é uma componente do peso, né? Lembrem que isso aqui, que essa força que está agindo no carrinho é mg de seno do ângulo desse ângulo. Pensem lá no plano inclinado. Como esse seno aqui é a tangente do caminho, vai variar o tempo inteiro, então eu teria que integrar essa força ao longo de todo o caminho. Em geral, é muito complicado, se é que eu conheço o caminho em detalhe o suficiente para escrever uma equação para ele e daí derivar o ângulo e daí poder integrar a força. Com energia não preciso pensar em nada disso. Se eu tivesse atrito, então já que a gente falou nisso, se eu tiver atrito, o que vai acontecer? Imagina que o objeto está se movendo para cá, certo? Onde está a força de atrito? Para cá. E o deslocamento do objeto é para cá. Digamos. Então, o trabalho da força de atrito, vou escrever assim, vai ser, vou escrever tudo como vetor. Mas, olha, vocês lembram lá do produto escalar que isso é igual o módulo de um, o módulo de outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. certo? Qual é o cosseno, qual é o ângulo, em primeiro lugar, entre o deslocamento e a força de atrito? Tá? 180. Qual é o cosseno de 180? Menos um. então, o trabalho da força de atrito é sempre negativo. O que significa um trabalho negativo? Várias coisas, em primeiro lugar, significa que essa força não está contribuindo com esse deslocamento, muito pelo contrário, está atrapalhando falando em uma linguagem informal. tá? Quer dizer, ela é sempre contrária ao deslocamento. Se eu estivesse deslocando o objeto para cá, a força de atrito seria no outro sentido, porque essa é sempre a característica dela. Outra forma de entender isso é que a força de atrito está removendo energia. Lembra que a gente tem a equação do teorema trabalho e energia, né? A relação entre trabalho e energia. Olha, se o trabalho que existe é o trabalho de uma força de atrito, se o sistema está completamente isolado, o trabalho é zero. Mas se tem atrito, tem o trabalho da força de atrito. Olha, o trabalho da força de atrito é negativo. Então, ele está tirando energia do sistema. Certo? Outra maneira de escrever isso é assim, né? Porque isso é isso. Então, se tem força de atrito, a energia do sistema está sendo diminuída. Sempre. Como o atrito é sempre contrário ao deslocamento, a força de atrito está sempre removendo energia do sistema. é por isso que eu largo uma bolinha, tá? Ela cai e ela sobe até uma altura um pouco menor do que originalmente. depois ela cai sobe uma altura um pouquinho menor de novo e assim por diante. Eu poderia calcular olha, vamos discutir um pouco mais disso. Tá? Vou fazer de novo. essa é uma situação bastante interessante. Eu tenho uma bolinha que está a uma altura H, tá? Vou chamar de H0, tá? Da onde ela saiu tem uma massa aí. se não não houvesse nenhum tipo de atrito nenhuma perda de energia o que que eu esperaria? Que a bolinha bate aqui sobe até a altura que ela estava bate de novo sobe até a altura que ela estava indefinidamente. Mas o que que acontece numa situação real? Ela cai vem até aqui cai de novo vem até aqui cai de novo até que chega um ponto que ela não 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 bom essa essa bolinha tinha energia ela começou com qual energia? Digamos que eu solto ela simplesmente então ela começou né? como não tinha velocidade não tinha energia cinética ela começou com essa energia bom pra onde que foi essa energia? Essa energia foi transferida pro sistema de várias maneiras com atrito no ar com o ar com o choque que faz pro chão pode ter deformado minimamente o chão a bola pode ter esquentado existe várias maneiras com que a bola pode se livrar de energia da energia e em geral acontecem as várias maneiras simultaneamente quanto ela perdeu de energia? Tá? Essa é uma das atividades que vocês vão fazer em casa tá? Quanto ela perdeu de energia? olha ela saiu de H0 e depois de bater uma vez no chão ela estava em H1 tá? Então a energia inicial era MGH0 e a energia que ela tinha depois de bater uma vez no chão MGH1 quanto que mudou a energia dela? MG um menos o outro né? H1 menos H0 como H1 é menor que H0 isso aqui é uma quantidade negativa claro diminuiu a energia pra onde que foi essa energia? pra cá quer dizer quem removeu essa energia? a força de atrito tá? então se eu tentasse entender esse sistema de maneira tradicional pensando na força na aceleração é muito difícil com a ideia da energia eu preciso simplesmente medir a altura inicial altura depois de um short por exemplo de 2 ou 3 e eu consigo estimar quanto foi perdido de energia se não existisse atrito isso ia ser igual a isso a variação de energia seria zero então agora mesmo com a ideia do atrito eu também consigo incluir a ideia do atrito dentro da descrição de energia eu consigo pensar no atrito como sendo um elemento que vai sempre subtrair energia do sistema e assim a gente consegue fazer uma descrição que vale para qualquer sistema no futuro vocês vão incluir junto da energia outros tipos energia química energia elétrica energia térmica e assim por diante bom então tentando deixar um pouco mais claro vamos fazer mais algum exemplo vamos tentar entender esse sistema da massa mola que é um sistema muito simples a gente vai falar dele de novo porque ele é muito simples porque ele representa qualquer sistema elástico que se deforma e volta ao normal e ao mesmo tempo ele é um sistema oscilante então se eu largo essa mola aqui ela vai ficar oscilando então vamos pensar em várias situações pelo qual esse sistema passa inicialmente ele tem uma posição zero que é a posição de descanso de equilíbrio dele eu puxo ele até uma certa distância x e solto tá então eu faço o seguinte eu trago ele até uma distância x tá ou a vou chamar de a e solto então trouxe até a velocidade zero abre e solto nota o que que eu fiz quando eu trouxe até a eu tô carregando o sistema de energia potencial a minha força ao esticar o bloco tá carregando ele de energia potencial se não houvesse atrito esse sistema não teria como se livrar dessa energia que eu coloquei nele e ele ia ficar pra sempre pra lá e pra cá o que que o atrito faz remove lentamente essa energia e coloca ela em outras formas calor barulho etc bom eu larguei o sistema tá situação 1 essa como a mola tá distendida ela vai começar a puxar o bloco o bloco vai começar a acelerar pra cá vai chegar um ponto em que ele tá passando exatamente na posição de repouso tá como ele tá na posição de repouso a mola tá descansada ela não tá nem comprimida nem distendida mas como ele veio sobre o efeito da força de lá até aqui agora tem velocidade tá então essa velocidade vai fazer com que a mola se comprima até que ele chega num ponto à esquerda do ponto de equilíbrio que ponto é esse que distância esse ponto tá do equilíbrio a também como que eu sei pela conservação de energia se a gente já vai escrever explicitamente cada um dos termos né mas aqui se eu coloquei essa quantidade de energia tá o sistema só tem ela pra trabalhar eu não tô considerando atrito agora né não tem atrito aqui tá então o que ele pode fazer ele transformou essa distensão da mola essa energia potencial em energia cinética agora ele vai transformar a energia cinética em potencial de novo tá ele vai até um ponto em que ele para e essa posição é A ou menos A se quiserem né porque tá do outro lado situação 3 e daí como a mola tá comprimida vai produzir uma força nesse sentido ele vai começar a andar pro outro sentido lá pelas tantas ele vai passar exatamente no equilíbrio de novo e nessa situação que ele tá passando pela posição de equilíbrio a mola tá totalmente relaxada mas de novo agora ele tem velocidade na outra direção por quê? porque essa mola foi foi acelerando ele daqui até lá né então ele passou pelo zero tá e daí como ele passa pelo zero ele não tem força agindo sobre ele a mola tá distendida mas ele tem velocidade então ele ele passa do ponto e vai até lá de novo então o que eu tô desenhando aqui pra vocês é um ciclo né daqui vem pra cá daqui vem pra cá daqui vem pra cá e continuamente né ele fica fazendo isso o tempo inteiro tá bom o que que eu tenho eu queria desenhar do lado mas não vai ficar muito claro então eu vou desenhar aqui embaixo tá na situação 1 eu vou fazer só em termos de gráficos tá na situação 1 vou botar aqui energia cinética aqui energia potencial o que que eu tenho na situação 1 tenho energia cinética não então então ela é zero não eu quero chamar mais atenção pra tá tô desenhando ela é zero quanto que é a potencial é máxima quanto que ela vale 1 meio o cada mola vezes a distância ao quadrado tá situação 2 quanto é a energia potencial zero porque quanto ele tá deslocado do equilíbrio zero qual a força que a mola tá fazendo aqui zero quanto que é a energia cinética bom é máxima quanto ela vale essa mesma quantidade o mesmo tamanho tá 1 meio mv ao quadrado essa energia potencial 1 meio de k ao quadrado se transformou em 1 meio mv ao quadrado imediatamente aqui eu poderia calcular vou fazer aqui tá entre 1 e 2 eu tinha 1 meio de k ao quadrado que se transformou em 1 meio de mv ao quadrado olha some 1 meio a minha velocidade vem o m dividindo a minha velocidade nesse ponto depende da massa que o objeto tem que eu esqueci de anotar aqui né mas que tem esse bloquinho tem uma massa depende da constante da mola se a mola é muito rígida pouco rígida e depende de quanto eu distendi ela certo então nota esse já é um problema que a força é variável a força está variando o tempo inteiro a aceleração não é constante a aceleração é variável eu não posso usar aquelas equações da cinemática aqui tá mas eu posso usar a conservação de energia bom vamos adiante parte 3 situação 3 de novo tem energia cinética não porque de novo ele chegou até o extremo parou tem energia potencial tem mesma quantidade que tinha antes mas não é negativa não porque o A é ao quadrado então não interessa se o A é para um lado ou para o outro nem se o V é para um lado ou para o outro porque ele também é ao quadrado então tá mesma quantidade que tinha inicialmente né meio de K ao quadrado e situação 4 tem energia potencial ou não porque a mola está distendida está bem no equilíbrio dela mas ele naquele exato momento que eu tirei a foto ele tinha velocidade então tem energia cinética quanto mesma coisa então o que foi o que aconteceu aqui ao longo e vai fazendo o ciclo né o tempo inteiro o que está acontecendo aqui ele está transformando na medida que ele vai passando a mola está transformando a energia potencial em cinética ó veio pra cá veio pra cá veio pra cá tá subindo uma diminuindo a outra subindo uma diminuindo a outra no futuro lá no segundo semestre a gente vai ver que se eu fizesse um gráfico das duas se eu fizer um gráfico de energia cinética ela está fazendo isso se eu fizer um gráfico de energia potencial ela está fazendo isso tá é um seno um cosseno ao quadrado tá meu desenho não ficou tão bom se eu somar as duas dá sempre a mesma coisa que é a energia total tá então vocês vejam que essa abordagem da energia embora possa parecer mais abstrata inicialmente porque não é uma coisa tão simples de visualizar a energia quanto seria a posição a velocidade ou a aceleração mas ela torna as coisas muito mais simples e torna possível trabalhar com sistemas que de outra forma seriam muito complexos tá então na maioria das situações o que vocês vão fazer para resolver os problemas de energia é isso situação final situação inicial define bem as duas situações né que aqui eu fiz em duas cores ou faz dois desenhos bem claros o que aconteceu antes e o que aconteceu depois define as energias num instante e no outro iguala as duas e resolve para a equação que vocês têm tá então a maioria dos problemas é resolvido dessa maneira né tem muito a gente consegue raciocinar de muitas maneiras na vida real né e no trabalho pensando em termos de energia né para onde foi a energia da onde veio a energia né e assim por diante tá tá a gente tá a gente tá tá